O nosso programa, a jovem acha que é uma entrega e sai para pegar, mas na verdade é uma emboscada. O ex-companheiro vem, o ex-namorado, agarra essa menina e começa as agressões. A todo momento ele tenta levar essa jovem para dentro do carro. Veja como ela tenta reagir, ela não quer, mas ele insiste. Olha só como ela segura na árvore agora, mesmo assim ele é mais violento ainda. Olha como ele agarra, pode quebrar o braço, pode bater a cabeça dessa jovem. Tenta colocá-la dentro do carro de toda maneira para levar ela embora. Veja como ele se joga para cima dessa jovem, agora ela consegue escapar, mas ele pega de novo e continua as agressões. Só que nesse momento aparece a mãe da jovem para defender, mesmo assim ele não para. Agride também a ex-sogra. Tudo isso acontece na cidade de Biporã, o Pedro Marconi está chegando com os detalhes dessa história ao vivasso, porque Pedro, você conseguiu conversar com testemunhas desse caso e também com a polícia civil, conta para a gente os detalhes. Sim, Buganzi, então vamos aprofundar e explicar com detalhes em relação a essa história que aconteceu em Biporã e tem repercutido bastante nesse final de tarde. A jovem de 24 anos conheceu esse rapaz que tem 29 anos no curso de Direito. Eles eram da mesma sala, estudaram por um tempo juntos e depois engataram um namoro de quase um ano. Há cerca de um mês eles terminaram o relacionamento. Esse rapaz mora em São Paulo, foi para o estado e ela continuou em Biporã e também na região onde trabalha e vive com a família. E aí, segundo ela, na semana passada ela fazia uma viagem no litoral de São Paulo com uma amiga e foi surpreendida já em um primeiro momento por esse rapaz que apareceu sem mais e nem menos e queria conversar com ela. Ela já desconfiada ali do assunto, do que ele poderia fazer, não quis saber de conversa e despachou esse rapaz. E aí, para a surpresa dela, dessa vez ela recebe um interfone no apartamento falando sobre uma encomenda. Na hora que ela desce, não vê ninguém, mas encontra uma caixa em frente ao prédio em Biporã. No que ela abre o portão, é surpreendida pelo rapaz, que é extremamente agressivo e tenta levar para o carro de qualquer jeito. Ela se esforça, as imagens mostram que ela segura numa árvore, só que mesmo assim ele a agarra com muita força e coloca dentro do carro até que, em certo momento, essa jovem consegue se desvencilhar e escapar dele. E ela contou que ele tinha uma faca dentro do carro, que ela temeu pela vida dela. Eu conversei agora há pouco com essa vítima, ela que ainda está muito assustada, prefere não se identificar, mas deu detalhes dos momentos de tensão que viveu nas mãos do ex-companheiro. Vamos ver. A única coisa que ele falou foi, você acabou com a minha vida. E aí eu continuei lutando com ele, empurrando ele com as pernas e gritando, e ele tentando me pôr dentro do carro. E sorte aí que uma vizinha gritou, e que minha mãe estava numa casa ao lado, e que ela ouviu os gritos de alguém, foi para ver o que que era, e quando chegou lá, viu que era eu, foi para cima dele. Eles entraram em vias de fato, ele voltou ainda para dentro do prédio, até que eles continuaram lutando, e aí ele fez assim, e saiu, entrou dentro do carro e foi embora. E para você, como é que foi passar por essa situação, no sentido de a gente colocar num carro com uma faca ali, ele agredindo a tua mãe, o que passou na sua cabeça nesse momento, qual foi o teu sentimento e a reação nesse momento? Eu só tinha medo, assim, a hora que ele mostrou a faca que estava no carro, eu achei que ele fosse, me dar uma facada, me pôr dentro do carro e me levar e fazer seu ao quê. Então, eu só queria sair dali, queria que alguém me ajudasse, e aí depois, quando minha mãe foi brigar com ele, eu só falava assim, ele tem uma faca, ele tem uma faca. Eu tinha muito medo que ele fizesse alguma coisa, e aí, era isso, era medo, eu só queria que ela entrasse, que fechasse, que isso dali acabasse, mas tudo muito rápido, na hora a gente não sabe o que fazer, foi terrível, foi terrível. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que momento de desespero, né? O que que essa menina não passou? E o trauma que fica depois disso, é o trauma que fica porque esse rapaz permanece solto, nesse momento a polícia começa o trabalho de investigações. Pedro, e você conseguiu ouvir o delegado, conta pra gente, 18h47. A jovem, ela registrou um boletim de ocorrência contra o ex-namorado, e também pediu uma medida protetiva contra ele, para que esse rapaz não se aproxime mais dela, sob pena de ser aí, de ser preso até em flagrante. Eu conversei com o delegado Vitor Dutro, o delegado de Biporã, que cuida do caso, o doutor explicou que como esse rapaz é de São Paulo, vai pedir ajuda para a Polícia Civil de São Paulo, para conseguir ouvi-lo. Vamos ter mais detalhes, então, do que disse o delegado na entrevista. A gente está encaminhando um documento para a Polícia de São Paulo, pedindo para que faça o interrogatório dele sobre esses fatos. Após o término do interrogatório, eu vou analisar o caso, e se for o caso, se eu entender que de alguma forma ele está, continua ameaçando ela, ou até, de alguma forma, está conturbando essa investigação que eu estou realizando, eu posso até, inclusive, representar para uma prisão preventiva dele. Está tentando trabalhar, doutor Vitor, é um dos melhores delegados que a gente tem na nossa região, sem dúvida, faz um trabalho excepcional. Não tenho dúvida que nas próximas horas vão conseguir encontrar esse rapaz, 18h48 e, ó, a gente vai seguir nesse caso. Nós temos mais um trecho de um relato dessa vítima, que, repito para vocês, é exclusivo. Só a nossa equipe conseguiu conversar com essa vítima, então você vai acompanhar só aqui no Cidade Alerta. Aliás, parabéns, viu? Pedro Marconi, sem dúvida, uma das maiores revelações do jornalismo da nossa região. Um repórter excelente. Parabéns à mamãe Raquel, que está acompanhando o nosso programa. Pedro, você conseguiu conversar com essa vítima e ela trouxe novos relatos para a gente desse momento de pânico que ela viveu nesse momento que a gente viu nas imagens de câmeras de segurança, não é? Gera um trauma, Buganza, como você muito bem destacou. E essa jovem, ela teve que deixar o apartamento, pelo menos por enquanto, junto com o restante da família e está escondida na região com medo desse rapaz. Já que ele está solta, ela tem receio que ele possa voltar e fazer algo muito pior do que já fez nessa semana quando a surpreendeu nesse ataque extremamente violento. O irmão dela, por exemplo, não está conseguindo ir à escola, com medo também do que esse rapaz pode fazer. E é sobre isso que eu a questionei e ela relatou em mais depoimento que nós ouvimos agora. Agora eu só sinto medo, assim. Eu só queria que ele estivesse preso, alguma coisa, assim, longe. Porque tenho medo, minha família está com medo, meu irmão não está podendo sair, não está podendo ir na escola. Eu não posso sair, meus amigos estão com medo. Então, eu só quero saber que ele está em algum lugar, longe, se possível, preso. 18,50. Eu só queria reforçar mais uma coisa com você, Pedro. É um detalhe diferente nessa história, pelo menos, do que a gente tem de informação até aqui. Essa jovem relata que em nenhum momento em que ela teve relacionamento com ele, ela percebeu um comportamento agressivo desse rapaz. A princípio, ele não tinha esse tipo de comportamento. Segundo ela, não. A jovem relatou que desde que o conheceu, eles eram amigos na época de faculdade, ele nunca demonstrou nenhum comportamento violento ou estranho. E essa situação se repetiu durante o namoro. A princípio, nunca aparentou ser uma pessoa violenta como agora. E que ela passou a perceber as atitudes estranhas dele, desconfiado do que ele poderia fazer, desde semana passada, quando ele, do nada, surge lá na praia onde ela está, sem mais nem menos, com um papo bem do esquisito. E agora, ela, infelizmente, teve essa confirmação de quem realmente é esse namorado. Um rapaz extremamente violento. Ela tentou colocar em um carro com uma faca ali dentro. Ou seja, se ele consegue levar essa jovem nesse veículo, o que poderia ter acontecido com ela. Então, a importância dela ter buscado ajuda, da mãe também ter colaborado. E ela falou na entrevista, Buganzo, um fato que me chamou bastante atenção, que no momento que acontecia essa confusão, tinham vizinhos ali do outro lado, todo mundo olhando, pessoas passando de carro, e ninguém parou para ajudar. Meu Deus. E a gente só fica pensando nesse momento, não é, Pedro? A cabeça dessa jovem, né? Porque você tem que voltar para casa. É o mesmo endereço. Ela vai mudar da noite para o dia. É o mesmo endereço. É o endereço, talvez, que ela pode até mudar, ir para outra casa, mas ela tinha um relacionamento com esse rapaz. Ele sabe de outros endereços também. E ela sabe que o rapaz está solto. Não sabe se ele pode voltar a qualquer momento. Com certeza, nesse momento, ela está com muito medo de morrer. Que desespero, que situação. Meu Deus. Que Deus proteja essa jovem, não é? Essa mãe. e que o mais rápido possível a polícia consiga encontrar esse rapaz. E o ato heróico da mãe ali, né? A mãe que consegue, nesse momento, salvar a filha, né? Depois de todas as agressões que a gente vê, né? Enche tela com o momento ali da agressão absurda desse rapaz e da tentativa de levar essa menina dentro do... Enche tela para mim, por favor, com a imagem da câmera de segurança. Isso, obrigado. E o momento em que a jovem está sendo salva pela mãe. Se não é a mãe, nesse momento, a gente não sabe o que aconteceria. 18h52. Vamos lá.